Esse é o Domingão, diretamente dos estúdios da Globo, em São Paulo, galera, com o Baladão do Falcão. Samuca, Cláudio, Falinha e Gordo, Trombone nos metais. Bateria, Albino e Fantóxi. Guitarra, Marcinho Eira. Nil Bernardes, do violão. Luiz Gabriel, do baixo. DJ, Iraí Campos. Declados Caixote. Dos vocais, Andréa Vieira, Gisele Neves, Ricardo Arantes. Comando, Luiz Esquiavão, galera. O Baladão para todos os ritmos. Rio de Janeiro. Marcei. Pronto. Bratei. Pronto.